Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Brega, seu nosso Consertando a Vida, o meu, seu, nosso Comitê Revolucionário para a Jovem. Não, ficou legal. Mas enfim, desculpa eu não estar com aquele meu entusiasmo diário corriqueiro, é que eu tô com muita dor de cabeça e eu tô com muita dor de garganta. Notas pelas minhas fuças, pelos meus trajes, apesar de eu amar esse roupão, dá pra ver que eu não tô muito legal. Mas enfim, hoje o nosso vídeo vai ser, eu vou responder uma tag, 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 não sei, eu nunca sei falar, tá? E eu vou responder aqui, eu vou escolher, deixa eu ver, 100 perguntas que ninguém pergunta, tá? Então vamos lá. Então enquanto roda a vinheta, você já deixa aquele teu like gostosinho pra mim, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. Sou grata a todo mundo que tá fazendo a nossa família crescer cada vez mais. Gratidão pela vida de vocês, pelo carinho que vocês têm por mim. Gratidão a todo mundo que comenta, que curte o canal, que comenta os vídeos. Eu amo, amo, amo. Embora eu não esteja dando muito tempo pra responder, mas amanhã eu já tô lá reservada na minha agenda um tempo pra parar e responder todo mundo. Então, roda a vinheta! Cadê minha voz? Não tem. Roda a vinheta! Então, vamos lá. 100 perguntas que ninguém pergunta. Você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? Eu durmo com elas de jeito nenhum porque eu não tenho armário no meu quarto, mas se eu tivesse, seria fechado porque eu tenho medo do bicho do guarda-roupa. Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Sim. Você dorme com o seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Pra dentro, pra me proteger do bicho do armário que vai sair e vai lá pegar meu pé. Você já roubou uma placa de rua? Não. Um paralelepípedo? Sim. Você gosta de usar post-it? Gente, se tem uma coisa que eu amo na minha vida é post-it. Se você quiser me dar um presente legal, me dá um post-it, sabe? Um não, um bloquinho, vários bloquinhos de post-it. Olha, eu acho que a fábrica da post-it tinha que me patrocinar porque eu vim gravar os vídeos com o post-it grudar tudo na minha cara. Porque eu amo post-it. Eu vou abrir minha caixa postal só pra receber post-it. Amo post-it. Tá? Você corta cupons, mas depois nunca usa? Aqui onde eu moro não tem isso, tá? Mas, de qualquer forma, eu não recortaria porque eu acho... Você prefere ser atacada por um urso ou um enxame de abelhas? De um urso? Não tem problema que ele ia me matar. Mas eu prefiro. Você tem sardas? Não. Você sempre sorriu pras fotos? Sim! Você... Qual é a sua maior neura? Fica falando que eu tô gorda, fica pensando que eu tô gorda, porque isso não é uma neura. É uma verdade, mas é uma neura. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Sim, sempre. Você já fez xixi na floresta? Sim! E quando fazer cocô na floresta? Bom, eu nunca fiz, mas se um dia eu tivesse necessidade, eu faria sem problema nenhum. Você dança mesmo se não tiver música? Claro que sim. Você mastiga suas canetas e lápis? Não, porque eu tenho nojo e depois fica fedendo. Ó! Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Uma só, né? Só o Matheus, tá louca? Qual é o tamanho da sua cama? De casal normal. Qual é a música da semana? Não sei. Não sei. Não tem uma música da semana, não. O que você acha de homens que usam rosa? Lindos. Você ainda assiste desenhos animados? Sempre. Qual é o filme que você menos gosta? A Casa de Cera e qualquer filme de terror. Eu não gosto nem um pouco. Onde você enterraria um tesouro escondido se você teve algum? Acho que é se você tivesse, né, gente? Ah, eu enterraria num lugar que eu tivesse fácil acesso, né? Eu colocaria num banco, que ia ser mais rápido, mais fácil, mais legal. O que você bebe com o jantar? Bom, depende. Se eu estiver em casa, sim. Eu sempre procuro não beber nada, porque não faz muito bem. Mas sempre alguma coisa, tipo água, um refrigerante ou um suco. Nananananana. No que você mergulha o nugget de frango? No barbecue ou no ketchup? Ou em lugar nenhum. Mergulhei na minha boca. Qual a sua comida favorita? Comida japonesa. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? As Branquelas, A Vovó Zona. Todos esses filmes de comédia engraçada. Se a comédia é engraçada, né, Priscila? Última pessoa que você beijou. O Matheus. Alguma vez você foi escoteiro? Não. Você pousaria numa pra uma revista? Claro que sim. Se eu tivesse um corpo legal e eles pagassem bem, não tem porquê não. Quando foi... Apesar que hoje tem muita gente fazendo isso de grátis, mandando nudes, né? Aí sai, sorta os nudes por tudo quanto é lado. Todo mundo fica vendo os nudes da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Pra que que vai pousar numa, né, gente? Não tem mais porquê. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta pra alguém no papel? Foi antes de ontem. Para, Bertô. Você pode trocar o óleo de um carro? Eu posso, só se eu levar lá no negócio que troca. Porque eu não sei trocar, não. Ai, tô ficando sem ar. Já obteve uma multa? Sim. Excesso de velocidade. Alguma vez ficou sem gasolina? No meu carro, não. No meu carro, não. Tipo favorito de sanduíche? Todos. Eu só não gosto muito de sanduíche natural. A melhor coisa pra comer no café da manhã? Pizza. Ou um estrogonofe, ou uma feijoadinha. É, gente, eu adoro comer essas coisas de manhã. Ou um x-salada amanhecido. Qual a sua hora de dormir? À noite, sempre depois da meia-noite. Você é preguiçoso? Sou. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Aqui a gente não tem dia das bruxas. Não costuma fazer nada. Qual o seu signo astrológico chinês? Não tenho nem ideia. Quantos idiomas você fala? Um. Malemar português. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Quais são melhores? Lego ou Logs Lincoln? Eu não sei o que é esse Logs Lincoln, então acho que é o Lego. Você é teimoso? Sim, muito. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Eu amo os dois, mas eu prefiro o Silvio. Já assistiu alguma novela? Várias. Você tem medo de altura? Não. Você canta no carro? Canto, gente, parecendo uma retardada. Alguma vez usou uma arma? Eu não posso te responder, senão eu posso ser presa. Última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Foi há uns três meses, quando eu fiz um ensaio com a Pan. Você acha que os musicais são legais? Não, eu acho um porra de teatro musical, não gosto. Natal é estressante? Para mim, sim. Bartô? Nunca comeu um pierogi? Gente, eu não sei nem pronunciar o nome, quanto mais, eu nunca como isso, não. Tipo favorito de torta? Ah, de... Torta salgada, pode ser? Qualquer torta salgada eu amo, só não gosto muito de sardinha. Essas tortas de atum, sardinha lá não, acho legal não. O que você queria ser quando era criança? Rica. Você acredita em fantasmas? Sim, óbvio. Passou um aqui, você não viu? Já teve um sentimento de déjà vu? Sim. Tomou uma vitamina diária? Não. Eu como chia, que é vitamina, né? Usa chinelos? Usa chinelos? Adoro chinelos. Usa roupão de banho? O que você usa para a cama? É para a cama ou é para dormir? Algo sexy? Mentira. Pijamão. Primeiro show? Capital inicial, tinha 12 anos. Walmart, Target ou Camarty? Walmart, que é o único que eu conheço. Nike ou Adidas? Adidas. Cheetos ou fritos? Cheetos. Usa amendoins ou sementes de girassol? Claro que é o homem do I, né? Já ouviu falar do grupo 3B? Não. Sei nem o que é isso. Já teve aula de dança? Tentei, mas foi tão ruim que eu não como persistir no erro. Existe uma profissão que você imagine fazer no futuro? Youtuber. Só isso que eu quero. Ou apresentadora de TV, estrela de comercial, de sabão e pó, coisa assim. Aparecer. Eu amo aparecer. Você consegue enrolar a língua? Ai, que esquisito. Já ganhou algum concurso de soletração? N, A, acento... Cobrinha, O. Não. N, A, O, tio no A. Não. É... Você já chorou porque estava feliz? Muito. Eu choro muito de felicidade. Possui algum disco de vinil? Não. E uma vitrola? Também não, mas gostaria. Você... Ai, nossa. Se você tiver uma vitrola que estiver funcionando e uns discos de jazz, pode me mandar porque eu quero, porque eu acho muito massa, gente. Eu acho muito massa ouvir jazz no disco de vinil. Eu acho super, assim, cool. Você utiliza incenso regularmente? Não. Você já se apaixonou? Sim, sou apaixonada por vocês. Quem você gostaria de ver em um show? Eu gostaria de ver em um show o Chorão, do Charlie Brown Jr. e o Bob Marley junto com ele. Qual foi o último show que você viu, Matheus e Cauã? Num rodeio aqui da cidade. Chá quente ou chá frio? Quente. Chá ou café? Chá. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Aham. Você é paciente? DJ ou banda em um casamento? Eu gosto mais de DJ, porque eu acho banda, assim, muito limitado. Tem umas bandas que são maravilhosas, mas eu acho muito barulhento. Eu não gosto de banda em casamento. Já ganhou um concurso? Sim! Já fez alguma cirurgia prática? Ainda não, mas eu vou fazer várias. Quais são as melhores azeitonas? As pretas ou as verdes? Eu sou suspeita a falar. Eu prefiro as verdes, mas eu gosto muito das pretas também. Você faz tricô ou crochê? Tricô. O melhor lugar para uma lareira? Onde estiver frio. Rá. Vrá. Você já viajou para fora do seu país? Não. Não, não. Peraí. Aqui dá um negócio da bateria. Não, nunca viajei para fora do meu país. Por enquanto. Que lugares pretende conhecer? Nossa, gente, são tantos. Ilhas Maldivas, Paris, Londres. Nossa, muitos lugares, muitos lugares, muitos lugares. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? O intervalo serve? Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Hoje não mais. Você tem filhos? Só os de pelos e patas. Não tem filhos. Qual a sua cor favorita? Marrom. E azul Tiffany. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Da minha avó. Você inventa? A centésima é você inventa. Inventa o quê? Não sei. Bom, enfim. Essa foi a nossa tag do dia. Só para a gente não ficar sem vídeo. Mas eu adorei responder. Porque assim, são... São... Sem perguntas aqui. Ó, pá, na lata. Respondi. E vamos que vamos. E aí, você fica à vontade para responder essa tag. E vem me contar se você respondeu. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá? Olha. Uma coisa que eu vi lá no vídeo do recebido do livro. A pessoa comenta embaixo. Lindos os seus presentes. Amei os seus recebidos. Ó, fia. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu presto muita atenção nisso. E quem comenta meus vídeos sem assisti-los, corre sério risco de estar comentando coisa errada aí. Porque vocês sabem que não... Eu posso falar assim, ó, nesse vídeo de hoje eu só comento quem for besta e tal. Não é o caso hoje, mas pode ser que um dia eu faça. Mas já pensou lá embaixo, vai ter um monte de comentário. Amei o vídeo, amei o vídeo, amei o vídeo. Tudo passando a testar de besta. Olha só eu. É, meu doente. Tudo, né? Esfungaiada. Ainda estou me zampiada. Enfim. Fica à vontade para responder a tag. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo e você vai responder também para ir lá no teu canal ver. Um super beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu fui... Morri.